Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e olha só onde a gente está hoje, estamos em mais um vídeo de estorge, consegui ganhar mais um leilão e eu vou mostrar tudinho para vocês, então bora lá? Mentira gente, nós não vamos com esse carrinho, porque o estorge que a gente comprou está aqui do lado, bom gente, o nosso estorge está aqui pertinho, então venham, nos acompanhem, preparados? Eu vou abrir para vocês, bem-vindos a mais um estorge, gente, esse tem bastante coisa, é pequenininho, mas tem bastante coisa, pelas fotos eu já vi que tinha uns aparelhos ali, eu não sei o que é, não sei se são DVDs, aqui tem umas coisinhas e eu já vou começar a mostrar. Olha, essa daqui tem umas latas, olha gente, mais latas, estão vazias, acho que são só latas de decoração de Natal para guardar biscoito, enfim, não sei. Olha isso daqui, gente, uma forma, uma travessa, não sei, eu acho que é tipo de alumínio com tampa de vidro, tipo uma assadeira, uma frigideira, gente, de ferro, lógico, o ferro, quando ele fica muito tempo sem usar, ele fica meio oxidado, mas é só limpar. Olha, quanto, quanto, que lata que tem aqui, hein? Tá, Agatha, você vai pegando as latas. Olha, olha que legal isso aqui, são pratinhos de sobremesa em formato de bola de árvore de Natal, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis pratinhos, gente, de sobremesa. E olha só, gente, uma penteadeirinha, bem bonitinha, tá um pouco suja, né? Vê se tem alguma coisa. Olha, tem um brinco, será que tem bijuteria aqui, alguma joia? Olha, essa aqui tá dizendo que é prata. Dois brinquinhos, tem mais brinquinhos, alguma coisa, depois a gente vê se tem alguma coisa de valor aqui ou não. Gente, tá tudo muito embrulhadinho, tudo muito organizado, olha só, eu só não entendi por que que a pessoa abandonou. Olha que lindo isso aqui, uma cesta de vidro, uma fruteira, né? Olha isso daqui, que lindo, é um jogo de chá e super levinho, isso daqui parece papel. É porcelana da Bavária, Alemanha. É muito lindo, eu preciso tomar muito cuidado pra não quebrar. Olha, tá o jogo completo aqui, gente, ó. Os pratinhos, os pratinhos mais fundos, olha, tem muitos pratinhos. O jarrinho, o bolinho, né? O bolinho de chá. Gente, isso aqui é lindo, é perfeito, maravilhoso. Isso daqui, na verdade, gente, é uma relíquia, isso daqui pra comprar é muito caro e muito difícil de encontrar. É só as famílias mais tradicionais que tem esse tipo de louça. Olha. Olha só, e tudo embrulhadinho em guardanapos, de pano, de tecido. Tem mais xícaras. Olha só, quanto pratinho. Olha só, gente, esse daqui que bonito. Uma travessa pra petiscos, ó, de louça. Olha, gente, tem mais pratinhos, olha, de louça, de porcelana. Saleiro, mais um saleirinho. Olha, mais uma mantegueira, eu acho. Olha, um desenho de um pé, vocês estão vendo, ó, os dedão. Olha, mais louça. Joguinho de prato, também. Louça importada, gente. Louça de ótima qualidade. E os pratos estão aqui dentro, ó. Eu não vou tirar os pratos, porque eles são pesados. Ó, acho que tem seis pratos aqui dentro. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, tudo embrulhado em guardanapo de tecido, gente. Os pratinhos. Olha, tem outra. Aqui, provavelmente, vai de cristal. Então, bora partir pra próxima caixa. Bom, gente, aqui tem muito mais coisa. Tem uma sacola. Tem uma caixa, ó, com uma panela de fundi. Será que tá aqui dentro? Gente, olha, tá aqui dentro. Olha esse aqui. E lá dentro da caixa, ó, tá os espetinhos. Agora a gente pode fazer fundi. Que bonitinha. Olha, é assim, ó. Olha, um jogo de xícara. Eu não vou abrir, mas dá pra vocês verem, ó. Um pratinho e um caneco do Peter Rabbit. Olha, aqui tem uma sacola, gente. Uma sacola de praia, cheia de coisas. Olha, isso daqui. O que é isso? Ah, isso daqui é pra colocar petiscos ou pipoca no dia que tem um Super Bowl, sabe? Um jogo de futebol americano. O pessoal se reúne pra assistir e coloca seus petiscos. Outra tigelinha. Aqui tem muita louça, ó, gente, ó. Outra tigelinha. Ou duas. Isso aqui é tipo uma forminha, olha. Isso aqui é de lata. Uma bandeja. Dois patinhos. Bem bonita essa bandeja. Gostei. Feito em Hong Kong. O que é isso? Uma cortina de banheiro, de bailarina. E tá com os lanchinhos, gente, ó. Tudo bonitinho. Não tá, assim, tipo, encardida. É a cor dela. Aqui tem mais coisa, ó. Uma travessa em formato de peixe. Esse é de porcelana. Uma outra bandeja de boneco de neve. Olha, o que é isso? Olha, isso daqui é uma pastinha pra notebook, gente, ó. Que bonitinha. Duas formas pra fazer bolinho em formato de coração. Olha só. Isso aqui provavelmente pro dia de Valentine's Day. Bom, bora lá. Aqui eu vou mostrar mais uma caixa. Porque vocês dizem que a gente enrola demais nos stories. E o que eu não consegui mostrar aqui, a gente vai mostrar em casa. Então agora o próximo vai ser essa caixa aqui. Gente, a próxima caixa eu já tô vendo que tem muita coisa de cozinha também. Eu adoro coisa de cozinha. Então olha aqui. Uma forma pra fazer bolo em formato de boneco de neve. Outra forma em formato de coração. A pessoa era bem romântica. Bem romântica. E tinha muita coisa em formato de coração. Olha, suplá, gente, pra colocar embaixo dos pratos. Esses daqui são artesanais. Vocês estão vendo? Olha, é de madeira e palha. Muito lindo isso daqui. Provavelmente alguém fez isso daqui com muito trabalho. Aqui temos mais louça. Olha esse canequinho. Escrito Kentan. Uma canecona. Aqui outra caneca. Essa caneca aqui é da igreja Fraser. Que tem uma igreja aqui com esse nome. Outro prato. Olha, esse daqui é um prato de Londres, gente. Esse daqui acho que é prato pra decoração. Não é pra comer. Sabe aqueles que vocês colocam pra decorar? Olha isso daqui que lindo. É pra tomar sorvete. E o formato, tá vendo? Que parece a casquinha do sorvete. Gente, cada storage é uma emoção. Cada storage é uma coisa diferente. A gente nunca sabe o que vai encontrar. E isso que é o legal do storage. Olha só, gente, isso daqui. Eu acho que faz parte com essa aqui. Ah, e é um negócio pra colocar bolo. Ou salgados, enfim. Olha que lindo. O prato com suporte já. Gente, olha só. Que lindo isso daqui. Isso daqui são faquinhas pra passar manteiga. São faquinhas pra passar manteiga com temas do Natal. Um caneco térmico. Um saleiro, gente, de boneco de neve, olha. Olha, é feito na Sri Lanka. Gente, tá muito calor. Olha, isso aqui eu acho que é um vasinho, né? Pra colocar flor. Não sei. Enfim, mas eu acho que é. Mais um caneco, olha. Ai, que lindo. Olha essa caneca. Volta aqui, câmera. O câmera se assustou porque eu peguei as facas. Volta aqui. Olha, gente, encontramos facas. Muitas facas. Mais saleirinhos, olha. De boneco de neve. Tigelinhas, olha. Essas combuquinhas são bem bonitinhas. R$ 6,95 cada combuquinha dessas. É tipo cerâmica, sei lá. Não sei do que que é. Tipo esmaltada. Essa é a palavra. E outra, escrito popcorn. Eu acho que é pra comer pipoca. Não, acho não. Tenho certeza. E isso daqui, o que que é? Tupperware. Olha, isso aqui tá escrito Tupperware. Vamos ver. Essa marca Tupperware, a mulherada é louca nessa marca, né? Ai, que legal. Pra colocar ovo. Uma bandeja pra você colocar ovo. Será que é ovo cozido ou ovo cru? Chique no último. Isso daqui é uma petisqueira, eu acho. Pra você colocar aqueles pãos. Fazer sanduíche de metro. Eu acho. Se eu não for, alguém souber, fala aí. No meio das louças, um pente. Olha que legal. Acho que é pra usar junto com a chapinha esse pente. Olha que interessante. E outro vasinho, igual aquele primeiro. Olha só, DVD. Dois. Três aparelhos de DVD, gente. Vocês acreditam nisso? Três aparelhos. A gente vai testar lá em casa, ver se todos eles funcionam. Se esse pequenininho aqui funcionar, eu vou dar pra Agatha, que ela tem todos os CDs do Harry Potter. E ela assiste no computador, porque ela não tem aparelho de DVD. Tem muito mais coisa aqui na caixa. Mais suplá, gente. De madeira esse daqui. Aqui temos... Ui! O que será que tem aqui? Deixa eu ver. Ai, olha só. É uma forma com vários fundos, gente. Olha. Tem esse outro aqui. Deixa eu ver o que tá escrito. Olha. Com coisa de Natal. Esse daqui escrito Happy Birthday. Ah, não. Happy Valentine's Day. Esse aqui. Que é o dia dos namorados. Umas com boquinha, gente. Acho que é pra tomar sopa. Ou água. Não sei. São várias, ó. De madeira. Feito nas Filipinas, gente. Isso daqui. Muitas com boquinhas de madeira. Olha só, gente. Dessa marca Nell. É muito boa essa daqui. Eu tinha uma rosinha que era bem vagabunda, que não alisava nada. Eu acho que essa aqui é boa. Olha. Tá novinha. Tá até enrolada. Acho que a pessoa nunca usou, gente. Tá novinha. E, ó. O que tá escrito aqui é o mesmo que tá escrito no pente, eu acho. Então, eu acho que é um jogo. E olha isso aqui, gente. Que peso. Isso aqui pesa, hein? São dois porta-velas pesados. No valor de 30 dólares cada um. É uma peça mais encantadora que a outra. Marshmallow Buttercream. Eu acho que é shampoo e size de banho. Provavelmente isso aqui tá vencido, né? Não é possível. E olha só quanta roupa tem aqui. Nossa, é muita roupa. Vou mostrar algumas aqui já. O que é isso? Olha a roupa de ginástica. É tudo roupa de ginástica. Olha. Tudo novinho. Olha. Muita roupa. Olha, shortinho de ginástica. Tem até o zíper aqui atrás, ó. Que é isso? Também, olha. Roupa de ginástica. Gente, muita roupa. Bom, gente. É muita roupa que tem aqui. Eu não vou mostrar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem ver todas as roupas uma por uma, deixe nos comentários. Caso contrário, eu só vou mostrar meio por cima. Porque senão a gente vai ficar muito tempo só mostrando roupa. Bom, gente. Eu cansei de mostrar. Temos aqui ainda sete caixas e um saco de roupas. Que eu vou deixar para mostrar no próximo vídeo amanhã. Então, se você não quer perder e ver tudo que tem aqui, eu te espero aqui no mesmo horário. Que eu vou mostrar tudinho para vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Não deixe de compartilhar com alguém que você sabe, que adora vídeo de storage. E nos vemos amanhã. Tchau.